Prêmio Destaque Institucional Categoria Unidades e Equipes de Trabalho O Gabinete do Recurso de Revista foi escolhido pelo Pleno do TRT do Ceará para receber a homenagem Destaque Institucional em reconhecimento pela sua contribuição extraordinária em alcançar o menor prazo médio do país no que concerne aos despachos de admissibilidade em recursos de revista Tal fato foi, inclusive, registrado em ata de correição pela Corregedora-Geral da Justiça do Trabalho Ministra Dora Maria da Costa, enquanto esteve no TRT do Ceará em julho deste ano O Gabinete do Recurso de Revista